Não adianta a gente querer que não tenha robôs nas indústrias, isso é impossível, isso vai acontecer. A gente está vendo aí o chat GPT e outros softwares de inteligência artificial que vão tomar os empregos. Isso pode ser considerado uma coisa ruim ou pode ser considerado uma coisa muito boa. O porquê é necessário, e aí vem o que está por trás disso tudo, que é o mais importante, por que é uma necessidade da sociedade implantar a distribuição de renda, que é a quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? São os robôs e a inteligência artificial que estão tomando os empregos das pessoas. Vocês acreditam que na indústria aqui da roda de robôs tenha robôs lá trabalhando? Não. Claro que tem, claro que tem. Vocês lembram do Uber quando chegou, os taxistas batiam nos motoristas? Mas não tem jeito, o desenvolvimento chega. Eu gosto também de relatar, no século XIX, um inglês inventou uma máquina de tear para fazer fio, para fazer tecido. E foi o cara que criou a primeira máquina. Enquanto um artesão fazia um fio por vez, a máquina dele era movida por um rio, a água do rio, e tecia oito fios por vez. Sabe o que aconteceu? Os outros artesãos se juntaram, foram na casa dele, quebraram a máquina dele e deram os cascudos nele. Sabe qual foi a consequência? Um homem rico ficou sabendo, um investidor, e financiou ele para fazer uma máquina com 16 fios. Aí acabou, quebrou a bicicletinha do bolo. Então, a primeira máquina, já quebraram. É. Entendeu? Só que não adianta. Não adianta a gente querer que não tenha robôs nas indústrias. Isso é impossível. Isso vai acontecer. A gente está vendo aí o chat GPT e outros softwares de inteligência artificial, que vão tomar os empregos. Isso pode ser considerado uma coisa ruim, ou pode ser considerado uma coisa muito boa. Porque se eu acredito, não vai acabar nunca os empregos. Mas vai reduzir. Enquanto hoje a gente tem aí 7% de desempregados, 10%, 5%, A tendência, e a Universidade de Oxford fez uma pesquisa, e ela afirma que em 25 anos, 47% dos empregos do mundo inteiro vão ser extintos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma pesquisa que em 20 anos, dos 60 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil, 20 milhões vão ser extintos. E qual é a solução? A solução é a gente implantar uma renda básica agora, num valor pequeno, para não desequilibrar a inflação, e ir crescendo lentamente para, após a quarta revolução industrial, plenamente implantada, porque a gente não pode dizer que não começou. Já começou. Mas também não está plenamente implantada. Então, quando chegar um ponto que não tiver emprego para 50% da população, para 80% da população, uma renda básica de 100 reais não vai ser suficiente. E aí nós vamos ter que chegar numa renda digna. Ou, um termo como o bilionário Elon Musk está falando, uma renda alta. Em vez de uma renda básica, uma renda alta. Então, num futuro, onde a gente não vai ter emprego, devido à quarta revolução industrial, até para evitar um caos no capitalismo, um caos no mercado de consumo. Porque o robô não almoça, não fica doente, não compra remédio, não compra sapato, não compra roupa. Então, no mercado de consumo, vai entrar em colapso. Então, a gente tem a necessidade da distribuição de renda para manter a sociedade. E vão ter pessoas que vão poder, sim, ter um emprego, ou para consertar o robô, ou para desenhar e criar robô, ou então para ser um cantor que vai para um palco, e qualquer outra função que queira fazer que uma máquina não faça igual. Então, vai ter uma parcela pequena de empregos, e os outros, 80% da população, vão estar livres para fazer, em tempo deles, o que eles quiserem. Se dedicar às artes, se dedicar à família, a criar um filho, uma filha, para cuidar de um pai doente, fazer escultura, para estudar, para ler, Então, a gente está falando aí num mundo, num futuro, onde as pessoas não vão ser mais obrigadas a trabalhar para o seu sustento. Isso aí gera uma quebra de paradigma. Porque eu já falei muitas vezes na minha casa com meus filhos, aqui é a casa do bom homem, quem não trabalha não come, não tem que dar o peixe, tem que dar a vara, ensinar a pescar. Então, isso era uma situação do passado. Só que agora nós estamos tendo uma transformação da sociedade, e toda essa transformação tão radical como essa que eu estou falando, gera dúvidas e até raiva. Por que o meu filho, o meu neto, não vai precisar trabalhar, e eu tive que trabalhar desde 15 anos de idade, se for botar aí, eu trabalho a média de 10 horas a 30 anos, 10 horas por dia, a 30 anos. Eu costumo falar também, teve um período assim que eu acordei, me toquei, eu trabalho de forma autônoma, sou empresário, e eu fiquei doente de cama um dia em 10 anos, porque era feriado. Porque todos os outros dias eu trabalhei com febre, trabalhei com gripe, e então, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei muito a minha vida. Então, eu entendo isso, mas essa questão do trabalho, ela pode ser diferente e já foi diferente na história, porque se a gente tiver uma economia estabilizada, isso permite aos empresários acreditarem a investir mais. Porque muitos empresários ficam com medo, falam, se tiver uma queda na demanda do mercado, eu vou botar o dinheiro, eu vou falir. Então, se a gente usar a distribuição de renda, no caso do governo federal, usar a distribuição de renda para dar uma estabilidade na nossa economia, ou seja, caiu a demanda, você injeta mais, como foi no caso da pandemia lá em Maricá. Eles aumentaram, na época era R$ 130,00, e eles aumentaram para R$ 300,00 por pessoa. Depois voltaram para o patamar anterior. O presidente da rede mundial, o professor Philips Vampires, na época ele fez um artigo muito interessante, ele argumenta que tem que se criar um pipeline. Um pipeline é um duto de petróleo que alimenta as refinarias. Então, a gente tinha que cadastrar toda a população para que se tivesse uma crise, com uma pandemia, ou qualquer outro motivo que gerasse uma queda na demanda, a gente poderia, já todo mundo cadastrado, você gera a distribuição de renda, você aumenta a distribuição de renda, e você estabiliza a economia. Então, se todo mundo tiver direito, se todo mundo tiver acesso, você pode aumentar em momentos de necessidade, e a gente ter uma economia mais estável. E aí depois, onde já existe a moeda social? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem Silva Jardim, o nome da moeda deles é Capivari, de 2010 e de 2012. Mas se você tem que ver a moeda, ainda passaria pela cama, para ser contáctico, não? Sim, inclusive, eu, na gestão que está se fundando agora, durante um período de um ano, eu fui subsecretário de projetos especiais, e eu escrevi o projeto de lei, protocolei na prefeitura, mas infelizmente, apesar do prefeito atual ter assumido um compromisso comigo em campanha, que ia implantar a moeda social, a moeda local, ele não cumpriu a palavra dele e não implantou. Eu participei de campanha em 2020, fui de porta em porta falando o que a gente ia fazer, consegui o compromisso, mas infelizmente ele não fez, mas já está pronto o projeto de lei, já está tudo organizado, e agora, com o pré-candidato Dudu, nós vamos conseguir implantar. Aqui nessa lista tem duas do Nordeste, dez do estado de Rio de Janeiro, nós temos Rimoeiro de Anadia, em Alagoas, o nome da moeda é Livre, Maricá, Cabo Frio, que é o nome da moeda é Itajuru, Iterói, que é o nome da moeda é Araribóia, Itaboraí, que é o nome da moeda é Pedra Bonita, Porciúncula, que é o nome da moeda é Elefantina, Saquarema, Saquá, o nome da moeda, e eu estive lá com a prefeita de Saquarema, participei em reuniões com ela lá, conheci. Mas sabe que essas cidades que você citou do estado de Rio são cidades boas, então precisa por isso também, né? É, mas o fator fundamental foi Maricá, porque elas estão ali em volta de Maricá e elas viram os benefícios que aconteceu, o pessoal tem medo assim, ah, não vou mais conseguir contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa, um garçom, uma camareira para um hotel, e na verdade isso não aconteceu, são mitos, né, é que a gente tem preocupações, objeções, né? 2013, já vai para 10 anos, e aí nós temos ali Indiadoraba, no Aratu, que é no Nordeste, e Guaba Grande, também no estado do Rio de Janeiro. E aqui mostra as experiências pelo mundo, então como vocês estão vendo, não são poucas, tem muitas experiências pelo mundo. A mais antiga com renda básica, qual é? É, a mais antiga, primeiro que essa ideia, a primeira vez que ela foi citada, foi em 1516, por Thomas Moore, e em 1795, Thomas Penn, que a gente, a primeira vez que foi citada, foi assim, muito suavemente. Onde eu vi, foi exatamente nesse site aí, o que eu sou responsável. Exatamente, você que escreveu, viu? Eu sei, eu sei, a gente tem que analisar todos os pontos, a favor e contra, então, eu sei o que você está falando, para mim não é surpresa, não. Eu falei, ué, a gente estava falando que diz conta. É, eu sou o diretor da rede brasileira, o Diretor de Comunicação. E aqui nessas experiências, tem esses balõezinhos, os balões quentes, são experiências que estão ativas, que estão funcionando hoje, e os azuis são frias, que já pararam, como essa da Namíbia, que foi um período de tempo. Tem essa do Quênia, que empresas do Vale do Silício, doaram 30 milhões de dólares, e tem uma empresa, sem fim lucrativo, chamada Giving Direct, né, dá diretamente, que está fazendo essa experiência lá no Quênia, mas são 12 anos, foi determinado, valor determinado, por início e fim, é uma experiência para ver o que aconteceu, o que vai acontecer, e tem sido maravilhoso, o retorno lá, tem aqui algumas entrevistas, e aí clicando aqui no balãozinho, depois vocês vão poder pegar e fazer, mostra aqui a informação. Essa experiência, por que eu falo que ela é a melhor experiência do mundo? Ela foi feita sem um centavo de dinheiro público, e ela permite ter continuidade para sempre. No Alasca foi descoberto petróleo, e aí empresas privadas pagam royalties, e aí desses royalties que vêm das empresas privadas, que o governo estadual administra, ele pegou 25%, teve um debate popular, pegou 25% e criou o fundo permanente do Alasca, que compra ações de empresas do mundo inteiro, inclusive ações daqui do Banco Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, indústria de pneus, do mundo inteiro, fundo de ações, e distribui 50% dos dividendos para a população. Começou com 50 dólares por pessoa, e no último ano, foi 3.229 dólares por pessoa, para 100% da população por ano. Então nós estamos falando aí, numa família de 5 pessoas, nós estamos falando aí de quase 16 mil dólares, que dá aí 75, 80 mil reais no ano. Então, se a gente for dividir, vai dar aí, sei lá, quase 5 mil, até mais 5 mil reais por mês. E aí, o Maricar fez a mesma coisa. Além da distribuição direta, eles estão pegando rótulos do petróleo, e a última vez que eu soube, estava já com 2 bilhões de reais em ações, um fundo de ações, para que seja garantido a permanência da distribuição de renda. Bom, então eu falei desse caso, para mim é o melhor, que é através de pegar rojo do petróleo, ferro, minério de ferro, deixa royalties para as empresas, para os municípios de Minas Gerais. E de quem pertence o petróleo brasileiro? Os minérios que estão na nossa terra. Em última análise, a todos nós. Então você pegar uma parte dessa riqueza, e financiar um fundo permanente, comprando ações. E essas ações de empresas que vão usar os robôs, que vão ter um aumento de lucro, porque vai baixar o custo dela, e vai aumentar. Aí se você for pensar em 10 anos, 30, 50 anos, e o mercado crescendo e gerando cada vez mais riqueza, como a gente está vendo, o problema é a má distribuição de renda. Então qual é a proposta? É pegar esse grande lucro dessas empresas, e eu não sou contra o lucro, e muito menos contra as empresas. Eu quero que elas tenham muito lucro, e a gente pegar uma parte desse lucro, compra as ações, 49%, para não dar palpite na administração, e pega 49% do lucro de todas essas empresas e distribui para a população. Quando é que isso vai acabar? Nunca. Por isso que o nome é Fundo Permanente de Itatiaia. Eu estou propondo a gente criar o Fundo Permanente do Brasil, o Fundo Permanente da Humanidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto